O Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial cada vez mais se afirma como a principal vitrine do laboratório clínico na América Latina. Ele reúne anualmente mais de 100 expositores multinacionais e nacionais. Nunca são menos de 4 mil congressistas que vêm de todas as partes do Brasil de várias especialidades para se nutrir de conhecimento com cerca de 180 conferencistas, professores de alto renome. Então é um congresso que se solidificou como uma fonte de mercado laboratorial e de conhecimento científico. Ano que vem, em 2016, será realizado o 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica. Então é um marco histórico. Ele ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro porque é a cidade sede da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Junto a esse congresso ocorrerá um grande encontro de associações latino-americanas que se reunirão no 23º Congresso da ALAPAC, significa a Associação Latino-Americana de Patologia Clínica, e também o 2º Congresso de Informática Laboratorial. Conto com todos vocês lá. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.